Vou falar para você quatro coisas que podem estar prendendo você a alguém. Aquele alguém que você não consegue abrir mão dele ou dela. A primeira é a paixão, talvez seja a menos pior, vamos dizer assim. Você pode estar muito apaixonado por alguém e simplesmente não conseguir abrir mão desse alguém. Vale se alientar que a paixão, ela sempre passa. Então, ela dura em torno de 12 a 24 meses. Pode durar menos também, mas o máximo geralmente é isso. A segunda coisa que pode estar prendendo você a alguém é a dependência emocional. Essa, inclusive, é algo muito sério. Porque geralmente quando você é dependente emocional, você tem muito medo de perder essa pessoa. E você não consegue enxergar uma vida sem essa pessoa. Ou seja, você pensa que aquela pessoa é única. O seu cérebro simplesmente foca naquela pessoa. A terceira coisa que pode estar prendendo você a alguém é algo que nós chamamos de vínculo traumático. Isso acontece quando você está em um relacionamento abusivo. Quando você está com alguém que lhe gera dor, sofrimento, decepção, frustração, humilhação. E mesmo assim você se sente ligada àquela pessoa emocionalmente. Perceba que o nome é vínculo traumático. Ou seja, todos esses traumas, essa montanha russa de emoção. Uma hora a pessoa te trata bem, depois te trata mal. Isso vai gerando um vínculo traumático. E você não consegue abrir mão daquela pessoa. A quarta coisa que pode estar ligando você a alguém é algo que eu chamo de hábito de companhia. Ou seja, eu estou com aquela pessoa, eu não gosto mais dela. Não enxergo ela mais como um homem ou como mulher. Não tenho mais desejo, tesão por aquela pessoa. Entretanto, eu não consigo me ver sem aquela pessoa. Porque eu gosto da companhia dela. E às vezes eu já até abri mão dela, mas eu me sinto ligada a ela ainda. Porque eu criei um hábito de companhia. Eu me acostumei com a companhia dela, com a presença dela. Essas quatro coisas podem estar prendendo, ligando você a alguém. Tchau.